Notícias agora da capital Belo Horizonte. Um homem foi preso em flagrante no aeroporto internacional de Belo Horizonte em Confins. Segundo a Polícia Federal, ele engoliu cápsulas de cocaína. A droga estava alojada no estômago do suspeito. De acordo com as investigações, o destino final seria a cidade de Paris, na França. Ao ser descoberto pela polícia no aeroporto, foi preso e encaminhado para o hospital João XXIII para o procedimento de retirada. Ao todo, foram encontradas 113 cápsulas. A unidade não divulgou o estado de saúde do homem. O suspeito vai responder por tráfico internacional de drogas e, se condenado, a pena pode chegar a 25 anos de prisão.